Galera, agora é o seguinte... É... Igual eu falei para vocês, o pessoal falou Charles, você não ajuda ninguém, não sei o que... É... Engraçado, né? Todas essas pessoas que a gente botou a mão aí, de certa forma, deu uma mãozinha aí, eles estão bem. Inclusive, nem precisa mais da nossa ajuda, porque já estão andando com as próprias pernas. Galera, é o seguinte... Para quem não sabe, esse aqui é Tonho, o Antônio de Tiringa. Vem mais perto aqui Tonho, para o pessoal ver melhor você. Esse aqui é Tonho, o Antônio de Tiringa. Mais conhecido popularmente como Tonho. Tonho, Tonho. Ele é o novo caseiro que cuida aqui da chácara, cuida da alimentação dos animais, de ligar a irrigação para alugar as plantas, enfim. E cuida comigo, com o meu filho que está aqui, que eu vou mostrar para vocês. É a gente que trabalha aqui nessa porra, viu? Olha ele aqui, olha. Salve, galera. É meu truta, Charles Júnior. Eu já sou vovô, tá? Então, quem cuida aqui hoje somos nós. E Tonho, é o que está cuidando daqui. Sabe o que vai acontecer daqui uns dias? Tonho não vai ser mais caseiro. Sabe por quê? Porque Tonho agora vai ser artista. Coloca aí o link na descrição. Qual é o nome mesmo? Chácara Comédia Selvagem. Eu sou foda! Bate, tira o chapéu para mim e bate palma, que eu sou um diretor do caralho, que eu vou criar mais um personagem, tá? Chácara Comédia Selvagem. E o... Como é que é o nome que dá? Desculpa aí a minha falta de informação. Como é o nome que se dá? Ele é o quê? Ele vai ser o quê do canal? Ele é o... Protagonista. Protagonista. Tonho de Tiringa. Tonho de Tiringa. Tonho de Tiringa. Vulgo Tonho. Essa aqui... E aí? Vai ter um canal? Vai ter vídeo? Vai, com certeza vai. Com certeza. Vai? Vai. E nós vamos fazer como? Nós? É. Vamos botar para arrombar. Vamos botar para arrombar. E o que a gente fizer, a gente faz aqui, faz ali e faz lá. E quem não quiser acreditar que vai se arrombar. E quando tu não estiver aqui, quando tu for embora? Quando eu for embora, quando eu voltar, eu voltei. Entendeu, galera? Ele falou que quando foi embora e voltar é porque voltou nessa porra. Porque eu voltei, é. Essa é a palavra. Perfeito. Quando voltar é porque voltou. Então, galera, é o seguinte. Vamos fazer assim? Vocês que gostam do nosso trabalho, que acompanha, o link vai estar aqui na descrição. Se inscreve aí no canal, que a partir dessa semana que vem a gente vai iniciar mandando vídeo com Tonho de Tiringa. Tonho de Tiringa, o nome é Tonho. Mas é Tonho de Tiringa, que é o filho de Tiringa. E é o seguinte. A gente pode ver que quando ele chegou, Tiringa até se afastou. Porque eles estão meio... Por que vocês estão assim? Tu está assim com o Tonho, pai? É, porque é a forma que o caba está às vezes, né? É? É. Oh, Tiringa, vem cá, vem cá. Vem cá. O que acontece? Por que você está assim com o Tonho? Porque ainda não era... Ainda não era tempo dele que se coloca aqui. Será que ele não vai me atrapalhar, não? Se me atrapalhar... E você tomar os teus inscritos igual o Lopim? Rapaz, se tomar os meus inscritos, eu vou dizer uma coisa. Vocês estão usando facilidade comigo. Não saiam não. Os que for mesmo, não saiam não. Não saiam de jeito nenhum. Porque senão vai dar problema. Galera, é o seguinte. Se inscreve no nosso canal. Chakra e Comédia Selvagem. E a gente vai levar trabalho para vocês aí. Diversão e alegria, tá? O link está na descrição. O link já está na descrição. Vamos botar para arrombar? Compartilha aí, dá uma força para nós. Vamos botar para arregaçar. Vamos botar para arregaçar. Sabe como é arregaçar? Que nem Guará arregaça sapo. Bota a parte de fora para dentro e a de dentro para fora. Deixa eu explicar que eles não entenderam nada. É desse jeito. Ele falou, vamos botar para arregaçar que nem Guará arregaça sapo. Guará é o Lobo Guará. O Guará pega o sapo e bota a parte de dentro para fora para comer o fato. Então ele falou, vamos arregaçar igual Guará arregaça sapo. Ô Tonho, obrigado. Então é isso aí galera. Link na descrição. Se inscreve aí. Não tem vídeo ainda não. Mas a partir do dia primeiro é isso? A partir do dia primeiro. Dia primeiro será o primeiro vídeo. Primeiro vídeo. Dia primeiro terá o primeiro vídeo. Então aproveita quem será o primeiro inscrito aí, vai. Inicia esse canal para quando for daqui um ano. Vocês falarem, porra estou lá desde o início, ó. Fui o primeiro inscrito, fui o décimo, fui o centésimo. Valeu? Posso parar por aqui a live ou tem mais alguma coisa? Querem saber de mais alguma coisa? Pergunta. Pergunta que eu estou pronto. Estou pronto. E hoje não tem encenação não, viu? Nem roteiro.